E aí pessoal, meu nome é Leandro Henrique, esse screencast aqui é pra, a gente vamos configurar o PHP com Nginx aí, MySQL, vamos fazer uma aplicaçãozinha do Laravel aí, básica, só um controlezinha aí só pra alguma coisa aí, e vamos configurar aí também o Gint aí pra tá transferindo os arquivos do servidor no servidor da Digital Oceano. É, teve um camarada que me perguntou, esse caboclo aqui, me perguntou dos servidores, algumas possibilidades, pra não ter problema então, tô indicando aí o, o, a Digital Oceano, eu tenho outro servidor em outro local, onde tá os meus, tô de site, a Digital Oceano, tô testando aí, até agora tá muito bom, Então, esse é o link aí, se você acessar por esse link, é, você ganha 10 dólares, eu contratar, eu também ganho, então, fica aí, a única coisa que eu posso ganhar é isso aí. Primeira coisa, você logo, cria a conta lá, né, na Digital Oceano, vem aqui, em criar droplet, é, nesse momento aqui, vamos lá, você coloca o seu host nome, o domínio já tem que tá registrado, né, com certeza, é, esse domínio, é esse aqui, eu criei só pra, pra essa finalidade mesmo, Bom, escolhe a máquina que você quer, o tamanho, de acordo aí, a região que você quer, ela esteja, escolhi o primeiro mesmo, é, a versão do, do Linux aí, é, o, vamos pro ponto mesmo, tem os aplicativos, se você quiser já instalar, é só marcar, nós não vamos instalar nada, é, bem, algumas outras informações aí, é, aqui, se você, se você vai, a rede vai ser privada, você vai ter backup, vai ser pv6, vai ter, vai ser pra usar de dado, aqui você já adiciona aí um, 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 a, ok, pra você acessar via ssh, vamos criar ela aqui, agora, ssh, queidinho, ele vai me pedir um nome, é, o meu teste ok não pois senha pra ele tá criando aqui ele falhou não aceitou o caminho ali como caminho completo então eu não tô aceitando aquele caminho ali porque já tem uma chave minha lá então é um motivo que eu não usei aquele caminho a padrão para não substituir minha chave atual bom e criou a chave eu preciso então pegar o valor dela achava que eu acabei de criar peguei aqui beleza todo isso aqui eu copia cola aqui se eu quiser um comentário é adicionar chave opa tá tá eu enviei a chave errada gente eu na verdade eu tenho que enviar pública por isso é vou dar uma pausa aí que bateram ali na porta bom vamos continuar então é paramos na criação da chave aqui né que eu tava colando a chave errado e agora tá aí acho opa tô colando até o que é isso aqui e vamos aqui chave é isso aqui só bom adicionei a chave tá aceita criar o drop certo bom é enquanto ele cria vou aqui servidor dns eu tenho que colocar aqui servidor da digital oceano aqui certo opa um e dois que não precisa só que na verdade eu tenho que aguardar ainda porque ele tá criando a a máquina aí vai levar um minuto aí e precisamos de outra informação já podemos tentar salvar aqui e se der ok vamos saber a resposta da processão é e foi atualizado beleza também foi atualizado então aqui não precisamos mais mexer que vamos lá para acessar lá calma aí 30 segundos tá demorando aí eu acredito deve tá demorando que eu eu criei outras máquinas e apaguei só para testar mesmo acho que começa a vídeo aula e pode que as outras foi bem mais rápido aí demorou o instante não é bom criou beleza tem informação aí posso acessar é já quiser resetar o password é desligar ela é redimensionar ela só que eu tenho que desligar primeiro quiser configurar que tal o ip dela tudo bonitinho eu tenho que lá e configurar os dns primeiro tem preciso antes de mais nada eu preciso do ip 45 aqui vem aqui em dns e adiciono em tudo com xyz e ip e a minha máquina opa em tudo xyz e criar regis certo beleza beleza se eu quiser aqui por exemplo criar algum domínio a mais o mx por exemplo se eu quiser ou um domínio e mail lá no google só adicionar aqui ele já vai adicionar totalmente para mim os dados do google tá aí é outras informação pode ser acessado aí ok bom dando criado é não sei se vai estar propagado o meu o dns não foi propagado ainda vamos acessar pelo ip beleza acessou e vamos resolver isso aí é que o que eu preciso instalar primeiro eu vou dar um apt-get update para ele está atualizando as informações do servidor o apt install vou instalar o guint vou instalar o mais que ele serve mais que ele cliente é php5 o pm m eu não sei sabide foi influenciar mais é esse com o fm é mau é de mim e ai sei vamos lá como está o caí dentro o mesmo o que ela sendo mais quer ou por root123 root123 ele pergunta aliás ele é o phpMyAdmin na verdade eu não vou usar ele agora ok na MySQL ali ainda não e phpMyAdmin nós vamos ter que configurar ele de outra forma ali era uma configuração automática dele na verdade eu deveria ter até instalado ele por último para que ele pudesse criar a base de dados sim aqui também root123 administrador root123 root123 beleza está instalado então ok né sites opa sites avaliei aqui já vem com domínio padrão configurado que a configuração é só seguir isso aqui mesmo essa própria configuração que ele vem com padrão você pode estar seguindo ela aí não muda muita coisa não já já teria um servidor configurado numa boa é só que vamos aqui configurar em tudo o ponto x e yz e deixa eu ver e não que eu tô tendo IP na na memória que que eu vou fazer eu vou pegar a configuração que eu já tem de teste aqui pra tá colando aqui no servidor configuração bom salvar eu vou explicar a configuração por aqui o que acontece servidor listando na porta 80 se você for usar o IPv6 e IPv6 e IPv6 e IPv6 e IPv6 aqui as configuração certificado aí se você for usar o certificado você descomenta essa linha para estar a porta 444 e 443 e se tiver IPv6 a mesma coisa desculpa a aqui são as linhas de certificado, quer dizer, o caminho onde deve ficar, então quer dizer em tudo, tá, SSL, você põe o certificado normal, a chave e a configuração, aqui o público, onde vai ser o público dele, é o nome, no caso coloquei o www aqui, no caso o cara digita www.emtudo.x aí, beleza, essa outra coisa aqui é interessante, essa linha aqui ó, é a que define, caso o arquivo não for encontrado, ele vai chamar esse arquivo php aqui e passar no parâmetro, então se você vai instalar o larvo aí, vai estar utilizando, é uma boa aí estar utilizando, certo, bom, aí segue as outras configurações, essa outra configuração aqui, na verdade eu nem testei aqui que serve no mesmo arquivo, mas vendo o arquivo padrão, é, diz que funciona, o que que eu fiz? eu configurei um outro servidor na memória, o arquivo, eu não gostaria de fazer isso, mas vou seguir esse padrão aqui só pra eliminar, se não der certo, nós cria outro arquivo, php mais de mim, aí põe aqui, php mais de mim, ponto, tem tudo, ponto, xyz, beleza, tá aqui, configuração, pra gente tá acessando o php mais de mim depois, é, tá configurado, o que que a gente precisa fazer? vem aqui no, ele funciona tipo o Apache, tô acostumado muito, tava acostumado muito com o Apache, é, os diretórios, ele já vem com o default padrão, vou remover, vou deixar só, criar um link simbólico, só do, do, do site, em tudo mesmo, ok? o que 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 eu preciso fazer? preciso restartar o servidor, só que antes de restartar o servidor, eu vou fazer uma configuração no php, é a única configuração que precisa ser feita, é, nessa linha, exatamente aqui, se comenta, põe 0, é, pro php trabalhar junto, vamos, reiniciar, é, o servidor, certo? bom, tem outra coisa pra trabalhar com php, é, uma biblioteca, pra trabalhar com larvo, aliás, você precisa estar instalado, no caso, ela já até instalou aqui, já veio, belezinha, é, ele deu falha lá, na, no que que deu falha? reiniciar no servidor, ele deu uma falha, vamos tentar aqui ver, bom, agora não deu falha, beleza, então, que a gente precisa, já está configurado, servidor, deveria estar tudo funcionando, vamos, aqui, vamos criar um, um, um registro, registro, ah, vou chamar de phpMyAdmin, o IP é SP mesmo, aliás, não é o IP, então, é o IP mesmo, beleza então isso aqui tem que retornar a esse site certo já está configurado beleza então para gente acessar vamos ver se a gente já consegue acessar e o domínio lá ainda não consegue então vou fazer o seguinte é o dns não foi propagado vou colocar o ip da máquina lá que é esse pé o último colocar em todo o ponto exibição dizer e da 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 também ponto em tudo ponto exibição z yz o certo hoje pra que só pra fazer esse o o o servidor responder aquele pela o site responder que ele vai ter não precisaria disso se o dns já tivesse propagado certo tomar e é ó agora já foi entrou belezinha então vamos ver aqui e apesar de que o crono costuma dar uns probleminha conta trabalhar com aquele arquivo lá ó o rost recusado é bom e por que tá recusado na verdade não tá nem configurado lá é eu configurei mas não existe nada lá não existe é aquele diretor no na verdade nem existe certo então vamos lá criar ele é nada foi preparado aqui e aí e lá o público não despeio para criar o diretório já beleza né é tudo pouco e agora e também não tá acessando na verdade lá ó e o domínio ainda é um pelo ip a qualquer ip de adicionei Tá recusada a conexão Certo Vamos ver o que é que eu fiz de errado Tem que minimizar aqui Pra eu ter acesso Vem ver se estão configurados certo Vamos ver Ch root Em tudo.xyz Ele tá respondendo aqui Então quer dizer Nossa configuração tá correta Eu vou pausar aqui E achar o problema em volta Bom pessoal Voltando aí Demorei bastante Tive um imprevisto Achei o problema aqui Exatamente o seguinte O arquivo Ele não aceitou Como eu tinha falado no começo Nunca tinha testado Colocar tudo num arquivo só E também outra configuração aqui Necessária Foi essa aqui Ao invés dessa outra aqui de cima Que tá comentada Tudo bagunçado aqui Depois eu vou deixar o Código bonitinho Vou pular no guinte lá Pra ver se tá baixando Essa configuração aqui de cima Eu uso na minha máquina local E essa aqui Utilizo Ela no No digital Bom Tá aí o arquivo Eu separei Os dois O php Com O site Com Com php Mais de mim Tá ali bonitinho Tá Certo E Já podemos acessar aqui Tá aqui PHP Mais de mim Aqui O domínio aqui Eu já coloquei Um arquivo index Pra teste Tá aqui A versão do php Instalada Os detalhes Tudo bonitinho Certo Bom Vamos instalar O composer Vamos Composer Aqui Provavelmente Eu vou ter que instalar Essa É Já vem instalada Então O php Cliente Não está instalado Tá O php Sempre Beleza Agora Instalando Compose Compose Instalado Compose Ele foi instalado Aqui dentro Aqui do diretório Eu vou pôr ele No bin Direto Aqui Compose Beleza Vou Pro Diretório Que eu criei Tá aqui Alguns arquivos O index Ali Vamos Compose Só Executar Beleza Compose Existe Vamos Então Para o Larva É Vamos Seguir A documentação Aqui Bonitinho Só Verificar Que Tá Funcionando Tá Documentação Instalação Vamos Instalar Escaboclo Aqui Já Pra A gente Poder Instalar Várias Versões Lá Bom Estão Fazendo Tudo Zero Aí O Vídeo Provavelmente Vai Ficar Um Pouquim Longo Mas Passo A Passo Beleza Foi Instalado Não Vai Executar Porque O Link Não Existe Vou Fazer Um Link Simbólico Desse Endereço Vai Ser Para Barra Compose Vendor Larva Bem Claro Sei Então Aqui Larva Vamos Fazer Um Teste Opa Meu Test Ok Então Já Tá Criando Uma Instalação Do Larva 5 Ele Criou Seu Ipa Teste Opa Tá Todos Arquivos Aí O que Que Acontece É Eu Vou Remover Estiretório Em Tudo Na Verdade Vou Vou Digitar Arvore New Em Tudo Que Ele Vai Criar Tudo Bonitinho Novamente Bom Na Na Teoria Se eu Vier Aqui Então Teria Que Ver Não Foi Vou Alterar O Nome Do Aliás Tem Que Aqui Dando as Permissões Aqui Consegui Acessar Beleza Estamos Aí O Larva Já Existe Bonitinho Ok Ok É Isso é Uma Forma De Tá Executando Bom Agora O que Preciso Fazer Vamos Criar Um Controle Claro Que Essas Informação Aí Teria Que Tá Enviando Vamos Criar Um Controle Aqui Mesmo Eu Estou Editando No Servidor Mas Você Editaria Local Usaria O Guint O Guint Inclusive Nós Instalamos Foi Pra Isso E Eu Até Ia Falar Sobre Essa Parte Mas Pro Vídeo Não Ficar Muito Longo Tem Um Outro Vídeo Que Eu Falo Sobre O Guint Como Funciona Inclusive Trabalhar Sem Usar Um Servidor Intermediário Como GitHub Se Usar O Próprio Servidor Aqui Mesmo Então Vocês Utilizam Esse Outro Víde Vou Colocar Na Descrição Aí Ok Tá Aí Tá Instalado Criar A Baixo de Dados Nós Vamos Só Editar Aqui Aqui Baixo de Dados Homestead Nome Do Usuário Usuário Root A Senha Root 1, 2, 3 Certo Eu Acho Que Eu Acho Tenho Que Criar Bans Dados É Realmente MySQL Vou Criar Ela Pelo PHP MyDmin Instalei Foi Até Pra Isso Home 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 Stead Beleza Rodar Migrate De novo Criou Mais Dados Bonitinho Então Vocês Tem Do Zero A Instalação Do Largo Instalado Configurado Servidor Funcionando Vamos Aqui Pra Rota Home Por Exemplo Não Existe É Realmente O Largo Não Vem Com Rotas Resumei Mais Mas A Partir Daí Do Momento Aí É Só A Questão De Você Tá Fazendo Sua Aplicação Mesmo Aí Já É Questão Do Largo Eu Tenho Outros Víde De Largo Também Se Seguir Meu Canal E Você Vê Falou Pessoal Gostou Do Víde Aí Dá Um Joinha Compartilha Ajuda Aí Pra A Gente Fazer Mais